Imagens da cidade. É fora da curva, assim, é espetacular estar aqui. Dentro de uma piscina, atletas sorriem. Atletas praticam atletismo. Brasília é o centro do Brasil, então facilita a logística e também... Alan Basílio, atleta de natação. Atletas vibram. Uma mulher recebe uma medalha. Dois nadadores se abraçam. Atletas praticam corrida, natação e halterofilismo. É a minha cidade. Shirlene Coelho, campeã paralímpica. É onde eu vou me esforçar. Shirlene faz arremesso de peso. Eu estou encantada. Maria de Fátima Chaves, atleta de atletismo. Acho que é o olhar que a gente lança aqui, que torna as coisas mais diferentes. Eu estou amando, amando mesmo. Para mim, Brasília é a melhor cidade do Brasil. Um treinador motiva uma atleta de halterofilismo. Aqui é uma confraternização entre as equipes, então, quem está iniciando, como quem já tem mais experiência. Isso é muito bom, motiva a gente. Tem o Wendel, tem o Bill, né? O Wendel Belamino, campeão paralímpico. Eu fico feliz de ser reconhecido pela galera, sabe? De ser inspiração para essa galera. Gabriel Bandeira, campeão paralímpico. Lucas Cortes, atleta de natação. Diego de Oliveira, atleta de natação. Comitê Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa.